E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal? Hoje eu vou estar mostrando algumas modificações que estão por vir aí pela Steam e pelo Linux que já entrou na versão beta, então você já pode estar testando. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RBGames. Se você vier aqui no GitHub do Lantres, que é github.com.br Eu vou deixar o link na descrição para você estar dando uma conferida. Nós temos aqui em Wine, ele vai te dar as informações, tudo você vê aqui em Tags. Ele lançou o Lantres 6.14. Mas como eu falei no vídeo dos jogos gratuitos da Epic Games, esse Lantres aqui em alguns jogos não está legal, ele não está funcionando. Ele fala aqui que ele adicionou algumas correções para Ubisoft Connect. Eu não testei ainda. Ele disse que adicionou aqui um fix for Star Citizen para quem joga. E aqui também ele falou que ele arrumou o bug do mouse no Roblox. Então, caso você queira estar usando essa versão no Roblox, tem como estar fazendo. É só você baixar aqui o Targe Z dele, esse primeiro aqui. Na hora de selecionar o Wine, lá você está selecionando ele. Caso vocês queiram um vídeo mostrando o Roblox com esse Lantres Wine, deixa nos comentários aí, comentem, curta os comentários. Quanto mais ou bastante comentários pedindo o jogo, eu faço um vídeo mostrando o Roblox com esse Lantres Wine 6.14. Ok? É, ué. Até porque, se nós viermos aqui no Lantres, aqui na página do Lantres e procurar Roblox, ele só vai dar um script aqui e esse script não funciona. Até onde eu sei, tá? Eu já testei ele, ele não funciona. Ele fala aqui que não dá PlayWed. Se vocês quiserem, eu mostro como está utilizando esse Lantres aqui no Roblox, lá com o Waper do Grape Juice. Ok? O que eu quero mostrar mesmo aqui é o Lantres. Ó, nós vamos clicar aqui em Lantres, vamos vir em Tag, e aí ele já está com a Beta 1 lançada. Foi lançada há seis dias. Ele não está nos repositórios, mas se você quiser estar utilizando a Beta, ele fala aqui, ó, ele mostra aqui um monte de coisa que foi acionada, do GOG, tá? Então, ele fala um monte de coisa aqui que foi removido o suporte ao Galion 9, ao X360CE e o IND3 Options. Caso você queira estar utilizando, você esteja numa distribuição baseada no Debian, ou num ponto Linux Mint, Papel OS, todas que sejam com o APT, o gerenciador de pacote. É só você baixar o ponto Debian aqui, e estar executando com o seu gerenciador de arquivos aí, ou com a loja, enfim. Essa versão aqui é aquela que eu mostrei num vídeo, que eu fiz há algumas semanas aí, né? Eu fiquei quase uma semana aí sem fazer vídeo. Eu fiz alguns ajustes técnicos aqui, não vou chamar de gambiarra, para mim poder conseguir estar utilizando ele. Mas eu tenho para mim que ele vai morrer. Então, se eu parar de fazer vídeo, é por isso. É porque eu estou sem computador, e no momento eu não tenho como estar adquirindo outro, ok? Então, mas se acontecer isso, eu deixo na aba da comunidade lá do YouTube, relatando isso para vocês. Aqui está as modificações, caso queira testar, ele já entrou no beta 1. Outra coisa, a outra coisa que eu quero mostrar aqui, umas melhorias, assim, visuais, que ficou bem legal na Steam. Eu acho que ficou bem legal. Ainda não chegou para quem usa a versão normal da Steam. Mas o que eu quero mostrar aqui, olha que legal aqui. Eles mudaram o visual. Ficou bem interessante aqui, aquela aplicando atualizações. E aí ele mostra aqui a taxa de download. Antes já mostrava isso, só que era ali no cantinho. Agora ele mostrou aqui, visualmente está bem bacana. Essa é uma modificação. A outra, por exemplo, se você vir aqui nas configurações, e você quiser adicionar em downloads, adicionar uma pasta do jogo, olha como é que ele mostra. Ele mostra desta forma aqui, o caminho onde eu tenho meus jogos, ou no outro HD, onde eu tenho meus jogos. Ele mostra que você pode fazer uma configuração, explorar a pasta. Esse aqui, deixa eu ver, você pode desinstalar ou mover por aqui. Como você pode estar fazendo para utilizar isso? Você pode estar vindo aqui, em Steam, configuração. Você vem aqui em interface, opa, em conta, desculpa. E aí você vai vir aqui, participação beta. Você vai vir aqui, alterar, e vai vir aqui, nenhuma, ou você coloca Steam beta. E aí você já vai poder estar usufruindo dessas mudanças visuais. E é claro que com isso, tem outras mudanças aí, por trás, do back-end, que se chama, por trás disso. vai ter algumas melhorias também. Mas eu achei que ficou bem bonito aqui, bem interessante. Você pode estar vindo aqui, em configuração, também, por aqui mesmo, pelo download. Configuração, ele abre aqui, já na pasta aqui e tal. Aqui em jogo, você pode estar abrindo aquele ovelêzinho, que fica lá no alto. Pode colocar aqui na posição, o que você quiser. Isso aqui já tinha já, vou dar um cancelar aqui. Eu acho que ficou bem legal, isso aqui ficou bem legal. Essas mudanças, eu creio que já estejam vindo já, por causa do Steam Deck, o tão esperado Steam Deck aí. Então eu creio que essas mudanças, estejam sendo feitas aí, pra poder estar se adequando ao Steam Deck. É claro. Aqui não mudou nada, eu vou abrir um jogo aqui. Aqui continua a mesma coisa. Então essas, foi mudança aí do Lutris e da Steam. são as aplicações que eu mais utilizo aqui, né, pra fazer os vídeos aí, pra jogar meus jogos aí. É o padrão aqui do canal, que eu mais uso. Então eu queria estar mostrando aí, que ela veio com essas diferenças aí. Se você for utilizar a versão beta do Lutris, você vai ter essa aparência aqui. O que foi modificado, foi isso aqui, tá? Foi essas aparências aqui. Isso foi estranho, né, o que foi modificado. Mas enfim. Não, nada a ver, irmão. Se você baixar aquele .deb lá, do beta 1, então você vai estar utilizando essa aqui. Você não precisa de desinstalar o que você já tem. É só você instalar o .deb, e ele vai instalar, e vai ficar com a versão 5.9. E aí você vai ter essas opções aqui. Eu vou deixar esse vídeo passando no card, pra você poder estar conferindo. Você tem em mente que você pode estar sofrendo com alguns bugs, tanto na Steam quanto no Lutris, porque são versões betas, né? Então, tá em desenvolvimento, você pode estar encontrando alguns problemas aí, passando por algumas dificuldades. A Steam, eu sempre usei ela na fase beta, tá? Foram poucas vezes que eu tive alguns problemas, e tive que voltar pra versão normal, né? Pra versão estável. O Lutris, eu vou passar a usar a versão beta. Se essas informações foram úteis pra você, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder as notificações, e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode estar compartilhando esse vídeo com os seus amigos, nas suas redes sociais, pra você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho